A rocha inteira do Brasil! Vai! Liga, ela gosta dessa nostalgia Liga todo dia pra querer jogar papim Já tô ligado que essa mina é mó danada É desculpa declarada que ela quer sentar pra mais Vem sentando outra vez Vem sentando outra vez Puta que pariu, matei a vontade da minha ex Puta que pariu, mais uma vez peguei minha ex Vem sentando outra vez E vem sentando outra vez Puta que pariu, matei a vontade da minha ex E puta que pariu, mais uma vez peguei minha ex Batime as coisas! É caspa, zulegona! Bora! Jólipeira Produções Coisas da vida A minha ex quer virar minha amiga Isso complica E às vezes pade a vontade e a gente fica Ela gosta dessa nostalgia Liga todo dia pra querer jogar papim Já tô ligado que essa mina é mó danada É desculpa declarada que ela quer sentar pra mais Vem sentando outra vez Vem sentando outra vez Puta que pariu, matei a vontade da minha ex Puta que pariu, mais uma vez peguei minha ex Vai sentando outra vez Vem sentando outra vez Puta que pariu, matei a vontade da minha ex Puta que pariu, mais uma vez peguei minha ex Puta que pariu, mais uma vez peguei minha ex Puta que pariu, mais uma vez peguei minha ex